A polícia militar prendeu três homens suspeitos de furtar um garrote Um garrote em um sítio em José de Freitas O pessoal não está dispensando nada Eles puseram o animal no porta-malas adaptado para o furto de gado Rapaz, olha pra você ver como é que é a bandidagem, meu amigo A galera que tem roubado é tudo E adaptaram o porta-malas pra poder roubar Os suspeitos foram perseguidos e presos Eles são de Teresina e suspeitos de praticarem outros crimes desse mesmo tipo Na PI 112 Tá aí as imagens Eles pegavam, rodavam aí as PIs Era um trio, né? Um trio E aí quando observavam o gado, o bichinho Eles iam lá e ó, rup Furtava, roubava, melhor dizendo Ia lá, rup, pegava e levava E nisso, não sabemos mais detalhes Provavelmente eles vendessem Ou estivessem realmente fazendo a própria Fazendo... Dois Fs, né? Vai ficar meio estranho Fazendo a própria fazenda Fazendo a fazenda Hein? Provavelmente Mas Você sabe que Uma hora a casa cai Uma hora a casa cai É E aí a polícia perguntou Rapaz, pra que que era isso? Não, eu só fui salvar o bichinho Só fui... Fala comigo Mentiroso Não sei Ei, você tava levando pra onde? Não sei O que você queria fazer? Também não sei Fala comigo, mentiroso Sai Cala essa tua boca, mentiroso Só tá abrindo a boca pra falar mentira, rapaz? Isso foi, mulher Ora-se